No episódio anterior de Dino Land Ai, ai Cê não tem jeito mesmo, hein Oh, Cleobicinho Cadê? Eu não consigo subir em vocês Esses aqui são os piores Ih, saiu um, vai morrer Será que eu vou ter que matar? Eles se produzem muito rápido, será que servem pra alguma coisa Além? Ah, o que vocês estão achando Desse lugar? Tá muito pequeno pra vocês dois Ah, você bota ovo Acabei de ver um ovo na cena Até então tá indo muito bem Ai, ai, ai Eu ainda acho que esse lugar aqui É pequeno pra vocês Depois eu tento mover vocês pra um outro lugar É, gracinhas Vocês estão gostando aí do novo lugar? Ainda não, né Eu vou ampliar mais ainda esse lugar de vocês Tá muito pequeno ainda E aqui? Velos Raptors Essa barulheira que eles Eu vou ter que exterminar alguns de vocês Não é possível Olha isso! Olha aqui O que é isso? É o tantão de ovo que tá aqui Não! Não faça morrer Não! 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 Isso é... Não! Não! Ainda bem que eu revivo de novo Senão eu já era Matar um é a morte Morte não acerta Foi o que eu imaginei Foi o que eu imaginei quando eu matei o primeiro E a cor que eu faço pra matar ele Sem... 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 Morrer É o fim Olha isso! Eles estão tudo em cima Nossa! Dá licença Dá licença Isso que é meu Vai, vai, vai Eu voltei Eu voltei a vida Ai, ai, ai Se eles deixarem eu pegar aqui Vamos, dá licença Para de saltitar aí na minha frente Nossa! Que loucura! Que loucura! Eu tenho... Nossa! Vocês vão comer vocês mesmos Ih, não tem como Ah! Não tem como? Eles comeram é muito rápido Vocês comem peixe? Hum! Carne crua Não, isso que vocês não comem Carne podre Nossa! Que que é isso? Não! Vocês são devoradores demais Eu vou ter que criar um sistema Nem posso falar isso alto Mas eu vou ter que criar um sistema Para matar vocês Sério mesmo Aqui tá... Tá difícil Não! Dá licença Eu vou passar aqui E você não vai passar não E Dudu Você tá reproduzindo muitos aí também Viu? E aqui? Eu sei que aqui também Eles estão reproduzindo Pra caramba Ih, não dá pra me ver Mas... Eu tinha visto um Não sei se nasceu Vou ter que ampliar Esse lugar aí de vocês E eu tô precisando Fazer umas armaduras melhores E tem um livro Que eu tinha pego Tem aqui algumas armaduras Armaduras não é É espadas Melhor Espada Picareta eu já tenho É... Pá Bem melhor Eu tô vendo aqui Essa espada aqui É bem bacana Só que eu precisava Fazer obsidian Eu preciso de obsidian Eu vou fazer o cabo dela De obsidian E... Pra isso Eu matei um monte de endermen Tô aqui com alguns também Ah... Pra isso Eu preciso de... Ah... Tem esmeralda Esmeralda é uma coisa Bem bacana Mas... Eu vou fazer aqui De obsidian Pra isso Eu vou colocar aqui Obsidian E peguei muita lava Caso precise Deixa eu ver aqui Faça obsidian Ah... Porque eu tenho que ir Pra um lugar Meio sombrio Meu tio vivia falando Que existe um lugar Sombrio Que dá pra ir Que tem umas coisas Uns minérios interessantes Lá dentro E é isso que eu vou fazer Hoje Eu vou precisar de Nove desse Ixi Também preciso de água Será que dá pra tirar água daqui? Não Vou fazer daqui também Faça Eu sei que tem água Por aqui Ah... Vou aproveitar isso aqui Vou fazer uma água infinita Aqui no chão mesmo Só provisoriamente Até eu terminar De fazer isso aí Esse aqui Prontinho Só pegar mais uma água Isso E aqui Será que deu alguma coisa boa? Ah... Deu um peixe Um peixe é bom Vou deixar aqui E também tem outra coisa Que eu quero pegar Essa árvore Essa árvore Eu quero pegar essa árvore Boa Colocando aqui Muita água Haja água Ah... Ixi... Aqui acabou lava E aqui Também acabou lava Será que vai dar? Oh... Sete Falta um pouco Falta pouco Pra mim falta pouco Aqui acabou a água O ruim O ruim que tem Que gasta água E também lava Então complica um pouco A situação Boa! Consegui! Eu consegui o suficiente Aqui Consegui o suficiente Depois vou ter que pegar Mais lava Pra deixar aí Mas vou ficar carregando Isso aqui Pronto Só tampar Esse lugar aqui E... Sussa! Beleza! Aonde que eu vou Fazer esse portal? Ixi... Tá chovendo Tem que ser um lugar Mais reservado E um lugar reservado Poderia ser Ah... Já sei onde eu vou fazer Um lugar bem reservado Mas antes disso Ah... Tem aqui os meus cactos Eu... Vou... Dar umas andadas Eu vou ligar a máquina Que eu comecei A mexer Pra ampliar A reservinha O lugar onde O... O... Os dinossauros Eu tava pensando Em fazer aqui também Tava pensando Em fechar ali Ai! Que isso? Nossa! Que medo! Por que vocês aparecem De repente Assim desse jeito Pra assustar? Nossa! Fala sério! E eu tô pensando Seriamente em fechar ali E levá-los pra lá Mas eu quero ampliar Mas eu quero ampliar esse lugar Vou ligar aqui essa máquina Ela vai limpar toda essa área aqui Eu vou poder ampliar essa área aqui Dos Velos Raptors E fazer mais coisas interessantes pra cá E os... Esqueci o nome deles Mas... Eles... Eu não sei Mas eu não vou usar essa área Tô pensando em locomovê-los pra lá Apesar de que tem outros Dinossauros aquáticos Que eu preciso Usar ali Tchê! Luz! Ok! Agora é a hora De... Fazer esse portal Esse portal aqui Vai ser importantíssimo Pra melhorar a arma E também eu vou conhecer Um ambiente diferente O tio chamava ele de... Nether Digamos assim Inferno Mas ok Mas eu preciso ir lá Vai ser aqui Cadê? Minha picareta Eu vou fazer uma área Pra cá Cheia! A picareta ainda não tá funcionando Direito Mas eu vou fazer pra cá Cavando muito Olha! Eu já tinha cavado por aqui Ah! Então não precisa cavar muito Falta pouco Aqui vai ser o lugar Vou colocar aqui até uma porta Tampar aqui Que eu... Quebrei Não precisava ter quebrado E tá aqui O local onde vai ser Quebrar aqui Pra mim aqui já é o suficiente Colocar aqui algumas tochas Aqui Aqui E aqui Ok! Vou fazer o portal bem Nesse lugar aqui Quebrar aqui embaixo Ah! Agora sim eu posso usar A picareta Ah! Que bom! Muito bom! Olha! Precisa de três blocos Embaixo Que eu me lembre Três! Ixi! Vou ter que abrir pra cá Também Cadê? Minha pá! Aqui Ixi! Mas acho que vai ser o suficiente Vamos ver Um, dois, três Um, dois, um aqui Um aqui Aqui Vem pra cá Dois Isso! Será que agora vai dar certo? Eu deixei um Um isqueiro bem aqui Aqui o isqueiro Deixei Beleza Beleza Bora lá Agora é a grande A grande hora Consegui! Eu não acredito Eu não sei Eu vou deixar essas coisas Todas aqui Eu tenho muita coisa Aqui comigo Eu vou levar Algumas pedras Que Talvez eu precise Vou deixar Essa plantinha Aqui A Essa Aqui Essa Batata Né? O livro Vou deixar Por aqui Que eu tenho medo De acabar perdendo Por lá Esse também Vou deixar aqui E é isso! Tem muita terra Aqui comigo Tirar algumas Terrinhas Deixar aqui mesmo Agora sim Eu estou preparada Estou preparada Pra esse grande momento É a hora Vou pra lá Agora Eu não sei o que vai acontecer E eu não sei o que vai acontecer Mas É agora Ah! Nossa! Será que aqui é um lugar Onde aqueles Monstrengos surgem? Olha só Está cheio de livros aqui Que isso? Que isso? Nossa! Ai Estou com medo Que lugar é esse? Não sei Eu vou marcar aqui Saída Olha lá Tem uns caras ali Eu não vou subir aqui Nossa! Que tanto de livro Que lugar é esse? Interessante Ai vai Vai queimar tudo aqui Nossa! Que terra é essa aqui? É uma terra diferente Olha Será que dá pra fazer alguma coisa com ela? Não Que medo Que medo Que medo desse lugar Mas eu vim aqui Eu tenho um Ó Foco Eu tenho objetivo Eu vim aqui Pegar É Os quartos Aqui tem como pegar Será que dá pra quebrar Essa pedra? Ai! Picareta! Cadê você? Ah! Está aqui comigo Olha! Que que é isso? Ai! Au! Fungo Um fungo Aqui Pegar isso aqui Pra mim Ai! Eu estou Envenenada Ah! Ufa! Daí que parou Parou Vou pegar isso aqui também Ai! Ó! Isso aqui é diferente Isso aqui é diferente Vocês não me batem, né? Ai, vocês são Ai, eu nem Eu não quero bater em vocês Nem pretendo Olha! Olha, eu consigo quebrar Peraí Olha, eu quebro Que legal Esse é um tipo de pedra Que também seria interessante Eu acho Ou não Não conheço Essas pedras Eu desconheço Tudo daqui Ai! Ai, ai Ah! Tem mais pedra Achei! Achei! É essa aqui Que eu preciso Não acredito Isso aqui Ó, picareta Abençoada Ela quebra muito rápido Muito Cadê? Ai! Tem mais pra cá Tem muitos minérios aqui Nossa Que coisa boa Eu não acredito Esse aqui é o que? Esse aqui é quartzo Eu sei que Eu já tinha lido Em alguns lugares Que aqui no Nether Tem alguns monstros Muito estranhos Que soltam Algumas bolas de fogo Eu tenho que tomar Muito cuidado com ele Eu tinha que ter trazido aqui Segunda lenda O que é isso? Ah! Olha ele! Pega, pega, pega Isso aqui Segunda lenda E a Leila é verdadeira Pelo que eu tô vendo A gente tinha que trazer Pra cá Arco E flecha E eu não trouxe Simples assim Eu não trouxe Pega, pega, pega Olha lá O tamanho daquilo O que é aquele cara Em cima dele? Será que eu consigo matar? Ai! Ele tá preso! Ai, ele tá preso Vou aproveitar esse momento E matá-lo Ai! Perte! Ai! Ah! Olha! A lágrima dele! Ah! Tem outro ali ainda Ah! Pegar esse aqui pra mim Pegar um pouco Dessa areia aqui Que dá pra fazer plantações Daqueles Fungos Eu acho que dá Porque Ele tava Como se tivesse plantado Nesse fungo Então tudo aqui Vai ser importante Olha! Que que é isso aqui? Oh! Bacana! Isso aqui é um É diferente É sense dust Ai! Esse lugar aqui Não me enxeram muito bem Vai, pega esse aqui Eu preciso disso aqui Eu vim aqui Por conta disso Tô Querendo Esses minérios E também tem outros tipos De minérios Talvez sejam importantes Aqui pra mim Por isso que Aqui também vai ser legal Andar Nossa, tem tantos Desses aqui Que Eu preciso Desses aqui Pra fazer A mesa De encantamento Deixa eu ver aqui Pegar um desse Ah! Tropa livros Que que é aquilo? É uma bruxa? Não Ah! Vou pegar mais Esse aqui Eu quero muitos livros Desse Pronto Peguei Eu não tenho tanta cenoura Pra me comer Mas eu tenho que avançar Olha! Tem mais Mais coisas aqui Olha! Só Ai! Monstro! Monstro do mal Ai! Tem lava! Tá queimando tudo aqui Ah! Que isso? O Creeper! Ah! Olha! Ele dropou alguma coisa diferente Só que não deu pra me pegar Não deu pra pegar O que que é aquilo ali? Ei! Você! Você é dono daqui? Você pode me dizer Que lugar é esse? Tem Alguém que reina aqui? Não? Ainda bem que vocês Não Me fazem mal Eu nem Nem vou encostar em vocês Se eu tenho medo De alguma coisa ruim Acontecer Nossa Não tem nenhum Nas minhas histórias Eu ouvi dizer Que tínhamos fortalezas Onde se encontra Essas fortalezas? Onde estão? Ai! Ai! Ó a luz! Ai! Tem uma lousa! Que brilho! Ai! Não! Ai! Que luz é essa? Nossa! Aqui é muito perigoso Uh! Vou afastar daqui Muito perigoso Eu quero aqueles Mineros lá de cima Vou pegar aqueles ali também Agora Ah! Peguei Subi aqui Espero que eles Não lancem Aqueles de fogo Não lancem Nada aqui Pra mim Cadê? Cadê? Aqui Ah! Será que eu cheguei? Não Ainda não Ah! Aqui dá pra ter Uma visão bem interessante Do lugar Olha! Tem aquelas luzes Eu vou precisar Daquilo também Ainda não cheguei Ao topo Ah! Uh! Aí! Consegui Ixi! Tem mais pra cá Depois eu desço Vamos lá Vamos lá Nanda Seja ágil Seja ágil Esse lugar aqui Não me cheira bem Ah! Lógico Aqui cheira Enxofre Mas seria, né? Vou pegar esse aqui Vai! Pega tudo Pega tudo Espero que eles Não achem Ruim Eu pegar Esse aqui Deles Se eles Ficarem Chateados Comigo Vai ser Tenso Uma Estranha Vindo aqui E pegando Tudo Deles Deles Vai 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 Deve ser Por isso Que tem Tantos Mostregos Do mal Aqui Será que é daqui Que eles Vêm? Aqueles outros? Será que eles Brotam daqui? Não sei Vou vir Pra cá Tem mais aqui Eu quero pegar Aqueles ali Só que eu não tô conseguindo Chegar mais perto Vai Aí Boa Fiz uma escadinha Bem interessante Yes Ah! Ai! Consegui também Levei, né? Consegui Levei Agora Tô machucada Preciso Restaurar Preciso Restaurar Minha vida Qual Que minério É esse? Esse Eu não consigo Quebrar Nossa Tô cheio De minérios Diferentes Aqui comigo Beleza Agora é só Descer E pegar Os outros Ixi Será que caiu Na lava? Essa lava Tá consumindo Tudo Nossa Eu vou impedir Que ela consuma Ai Ai Ah Ah Não Essa Ai Não 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 Volta Volta Não 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 Eu voltei Eu tenho que chegar lá De novo Eu tenho que ir Eu tenho que ir lá Agora Cadê? Cadê? Ah E esse bicho? Morre Morre Vou te jogar aqui Vou te jogar Sai Sai daqui Ah Não Ah Onde ficaram As minhas coisas Tá aqui Por favor Não me bate Não Por favor Não me bate Ah Vai Pega 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 Ah Consegui Cadê minha picareta? Tem aqui minha mochila Cadê minha mochila? Nó Quebrou Quebrou As minhas Armaduras É só isso mesmo? Cadê? Aqui Cadê minha espada? Aqui a espada Nossa Eu não posso deixar que essa lava venha pra cá não Para lava Para 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 tudo Nossa Tá se aproximando aqui Eu tinha que ter mexido com isso antes Não Aí Tá dando certo Quem será que abriu essa ponte? Não posso deixar não Aí Mais um pouco Aí Senão vai acabar destruindo meu portal Pronto Aí Boa Ah Consegui Ainda tem mais aqui Vou colocar essas pedras aqui também Aqui Boa Ah Não acredito que eu consegui Aqui tem uns Ah Consegui Consegui Uf Acredito Ai Tô pegando fogo Ai Tô pegando fogo Ah Nossa Tudo Quanto é lugar aqui Aqui é perigoso Ah Vou comer O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Ai Ai As luzinhas Luzinhas Ah Passou direto Nossa Esse lugar Me dá medo O que é aquilo ali? Aqueles bloquinhos Vulando ali Slimes Vou matar um desse Ai Morre Ah Não acredito Minha espada quebrou Não Não Corre Que isso Eu não tô preparada ainda pra vir pra cá Eu não estou preparada Anda Vai Será que eu peguei o suficiente? Acho que eu peguei o suficiente De quartzo Ah Ixi Tem mais ali O que é aquilo? Vai destruir todos os livros Nossa Ah Não Sobe 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 Ah Não De novo Não Vamos lá Descendo De novo Nana Você consegue Você consegue Já é ter Segunda Terceira vez que você morre hoje Só hoje você morre três vezes Três vezes aqui nesse mundo? Não é possível Cadê? Onde eu deixei? Tirar aqui Ah Não é pra destruir esses livros Aqui Para 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 de pegar fogo Para Para de pegar fogo aqui Para tudo Para Para Ai Quanto mais eu tento Mais parece que vem mais fogo Olha isso Isso Para que? Para tudo Cadê as minhas coisas? Ah tá aqui Vai 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 Para 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 Fogo para para Aí Tô quase Tô quase Tô quase 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 conseguindo Ah Virei bombeira Aqui agora Né Vamos 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 Parar o incêndio Como é que eu vou parar o incêndio aqui? Ai Tô pegando fogo Aqui Pronto Agora dá pra pegar as minhas coisas Ah Vai vai Pega Isso Acho que eu peguei tudo Aqui em cima ainda tem? Ali em cima ainda tem Vou subir Nossa Aqui está Dérrimo Só falta chegar para o outro lado E também destruir todos aqueles outros livros ali Ui Para Ufa Só que Aí Vocês estão a salvo os livros Esses livros aqui devem ter coisas importantes escritas neles Antigos Aí Tem muitos aqui Olha só Se eu não tivesse Acabado com o fogo Eu ia destruir aqui Tudo Que minério é esse? Eu não consigo quebrar Aí Pegando aqui Pronto Já é o suficiente Para mim já é o suficiente Ah Falta essas luzinhas aqui Ah Pegar várias dessas luzinhas Aqui para mim Boa Eu acho que já é o suficiente Depois eu vou Ah 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 Fortaleza Fortaleza Para cá Ah 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 Eu nunca ia ter que achar A fortaleza Depois eu tenho que vir para cá Mas não hoje Hoje Eu não vou mexer nisso Porque eu preciso Ainda Investir nas minhas Ferramentas Eu vou voltar para casa Agora Nesse exato momento Ah Isso Vamos para casa Vamos para casa Já controlei o fogo Virei bombeira aqui agora Ah 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 Vamos lá Vamos descendo Descendo Aqui já dá Ah 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 Hoje eu sofri Oh não Ainda tem lava aqui Ah 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 Consegui Consegui Controlar esse fogo Que isso Nossa É um meme Bichinho Cara O que é você Nossa Tá cheio de Gente estranha Aqui Bichos Esquisitos Ah Vou voltar Agora é a hora Ai Batei a cabeça ainda Abri mais aqui Nossa Esse dia Foi um dia Terrível Agora eu preciso Investir mais Em espada E é isso Que eu vou fazer Que eu아 adesso TeIST Enfe知道 E é isso E Que eu